Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o The Robinson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E gente, tá tendo vídeo todo dia aqui, e olha que vai começar a ter live todo dia também, viu? Se prepara, gente, eu tô fazendo live no YouTube e também live na Twitch, tá? Se você quiser saber os horários aqui, eu vou deixar aí embaixo aqui no descritivo Mas geralmente, depois do meio-dia, uma hora da tarde, a gente começa lá na Twitch Depois a gente vai migrar para o YouTube também, tá? Mas entra aqui, bate papo a gente e entra aqui no Discord também, tá? Bom, hoje eu vou mostrar aqui como, aqui eu tô com 121 dias de login, tá? Como pegar o Shaku, e se eu me enganho, eu ganho de presente aqui, viu? Vamos ver o que ele passou ali, ó Olha lá, você possui uma mensagem e não lida na sua caixa de mensagem, vamos lá Ask, comunicação, mensagem, me falaram que tinha dado um presente Aqui, ó, Belkite, rapaz, olha lá, um presente de Belkite É, valeu, Belkite, são nós Vamos lá, vamos desenbrulhar o que ele mandou de presente pra mim, tá? Aqui, rapaz, um presente muito generoso de Belkite, Shaku Bom, mas agora eu vou mostrar como farmar, né, gente? Porque se não ganha, ai, gente, é muito bom, eu ia agradecer Ô, e como que ele vem, né? Vamos só dar uma bisoiadinha nele lá, né? Porque o Shaku já veio o que veio ali, rapaz Vamos deixar aqui na mensagem, aqui, ó Na sarinha aqui Tá, vamos lá, camaleão Que é o meu local que eu mudo as coisas, né? Vamos ver aqui o Shaku O Shaku tá aqui, ó Ele já vem, já vem com Rapaz, só vamos mudar a aparência dele Mas só um segundinho, gente Não se preocupa aqui, não Porque eu vou deixar o bichinho Mas eu acho que ele é magrinho É? O bichinho tá magrinho, coitado Bom que você já vê como eu pinto ele, né? Eu faço aqui umas mudanças aqui Deixar um branquinho ali Emissivo, eu deixo sempre os meus verdezinhos aqui Ó, o que eu uso, ó É o verde infestado, tá, gente? Que é a cor que eu comprei aí Põe 74 platina Energia, vamos deixar essa aqui, ó Beleza? Aí aqui, ó Anexos Vou copiar a cor aqui do airframe O peitoral sempre Só tem um, né? Vou pôr isso aqui Equipar O braço Não gosto Só tem esse que é o mais interessante Só tem um, né? E aí eu vou mostrar aqui a jornada Não vou fazer com ele Porque senão a gente vai dançar Beleza? Eu vou mostrar aqui, ó Show de bola, né? E efêmera Eu achei muito legal essa efêmera aqui, ó Essa efêmera aqui, gente Eu já coloquei um vídeo sobre ela, tá? E voltar Show de bola E animações Vou deixar essa aqui, ó Vamos ver como que ele é Vamos aprimorar aqui, ó Ver o que dá pra gente colocar nele aqui Vamos ver Ou as energias, né? Ele já vem... Ah, ele já não vem com um negocinho aqui, ó Tudo bem Mas eu já acho que eu já tenho, né? Ah, eu tenho, ó Uff, eu tinha... Bom, aqui eu vou jogar um... Um guardia Sempre eu ponho um guardia Ou energias Opa, desculpa Porque... Eu vou querer até ver como que faz aqui, tá, gente? E vamos colocar um energias Aqui não tem um full ainda Energias Mas tá começando a... Quase encher aqui, beleza? Vamos colocar... Por enquanto eu não vou mexer nas auras Vamos colocar aqui um... Cozzy Project Hum... Cadê? Ah, Cozzy Project é o de outro... É tracinho, né? É, tá aqui, ó Ué Aqui, ó Cozzy Project Vamos colocar aqui uma aura Pra aumentar, eu não sei... Um Quadrifto? Talvez Vamos aqui Delay, o Adaptation E vou tocar o Vitality aqui Que eu não sei o que ele pode ser colocado nele Tá, tá sem nível Ah, e vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui uma duração Com alcance, né? Com alcance Isso aqui, ó Não cabe Beleza? Agora vamos ver lá O que ele tem aqui, ó Quando ativa Exerce dano Devoid Todos os outros ataques realizados com armas equipadas Contou Com o relato com as armas Quer dizer, então A melee A primeira e a secundária Faz parte, ó Com as armas Interessante Segundo Tem dois devoid Rouba as armas dos inimigos Próximos Para que assim Possam utilizar com o seu próprio armamento Uau Muito louvado isso aqui Terceiro Altere e conjure uma das três habilidades distintas Que são Oriundas do Warframers Que construí em Shaku Acusi Gaze E Dene Acusi Raio Duração Alvos Vou ter que testar isso pra ver aqui, ó E o quarto Ejeta temporariamente as peças estelas De Shaku Em uma explosão destrutiva Que permitiram que então Vaguei pelo campo de batalha Com uma nova forma Esquelética Mais ágil Inimigos verificados Pelo espilhaço Corporais Ficam mais vulneráveis A dano do Void Ah, ele virou Só a capa da gaita Bom, gente Então é o seguinte Eu vou trazer um vídeo Depois que eu opar Tá Pra gente ver Como funciona realmente as habilidades Agora aqui O que eu vou fazer Eu vou fazer a jornada Então se você quiser acompanhar A jornada aqui Você vai saber Passa a passo Como fazer a jornada Como adquirir ele E a onda Encontra as peças dele Beleza Então no vídeo de mais tarde Ainda hoje Eu trago já Uma build aqui Rapaz Estou imaginando umas coisas aqui Show Então o que eu vou montar aqui Vamos montar aqui, gente Na minha conta principal Eu montei um Heros Eu vou manter O Heros Não, desculpa O Revenant aqui Só pra poder Tá conseguindo lá Fazer a missão Tá Aqui eu vou colocar um Azal Um Azalzinha aqui Vou colocar essa aqui Vou achar ela bem forte Tá E vão deixar o nosso Revenant aqui É o mesmo que eu uso Eu deixo o mesmo Index É mais Tank Não vou colocar nada em área Beleza Tá Vou dar uma pausa no vídeo aqui É esse vídeo que eu vou estar usando No Revenant Tá com duas formas E também está com o Reator instalado Beleza Então vamos lá Fazer a jornada Espero que o vídeo não fique muito grande Gente Mas Tá Como eu venho fazendo Com essa conta Baby aqui O modo Hard Mod Eu vou fazer essa jornada No Hard também Tá gente Tá aqui ó Beleza Onde você encontra isso aqui, gente Primeira coisa que eu tenho que fazer Você vai vir aqui no seu Codex Tá E vamos Procurar aqui o coração de Nemus Beleza Vou clicar aqui Visite E ó E a recompensa dele é um diagrama do Chaco Certo? Começar a jornada Beleza Feito isso aqui Você vai vir aqui na navegação E vai ter o alerta Ó lá Visite a deriva de Cambião Deixe Eu Como eu joguei Essa jornada Na minha conta Principal E vou tá pulando as introduções aqui Pra gente não estender o vídeo Depois você Pode Tá Ou deixo né É que assim É muita conversa Não tem muita animação Eu achei a história assim Um pouquinho Fraca Poder dizer assim Poderia ser um pouquinho mais elaborada Mas De graça Como diz meu amigo meu Nem injeção na testa Eu não gosto de injeção E gente Deixa o likezinho no vídeo aqui Vai ser Puxa aí Com pegar uma pipoca De manhã cedo Nessa manhã fria de São Paulo Né Tá um friozinho Eu melhorei a qualidade do vídeo Então vocês vão tá vendo Um trailer bem Bem animadinho Ó lá Tá chapaz Tá chegando aqui O revenante E tem Ó Pra quem quiser Quem não sabe onde pega o revenante Tem Vai ter a jornada Da master revenante Tá É muito bom Muito bom É um personagem Que eu gosto demais De jogar com ele Ele é muito tanque Aqui eu vou usar o 2 Praticamente Que eu vou deixar Com bastante Defesa Ó lá Você recebeu o nosso pedido de ajuda? Nossa mãe ficar tão satisfeita O que? Visitantes? Olha Ué Ah ele tem duas cabeças É isso né Come on Vamos lá Com Com combinado Eu estava cuidando dos protocolos de orientação Tá Esse bicho é meio bipolar Né Olha lá Desculpe Lloyd É muito emocionante Estamos em crise Tendo A nossa defesa Contra a linhagem cinzenta Fracassaram O Necralistic Está bloqueado Mas isso é pouco Pouco importa A infestação Cormeteu o próprio coração Legal né Geralmente gente Eu faço com curma aqui Mas agora já tá de dia Aqui em São Paulo Amanhã em São Paulo Pode São Paulo Sim No Brasil E tá um filme lascado E eu tô usando aqui Eu tô usando aqui É uma rede que eu uso Pra acampar É uma rede de camuflagem Vamos dizer assim Ó temos velhozinho lá Ah Ele não é tão pequenininho assim não Eu chamo aquele de costa a costa E a vital que você conheça a mãe Recebe as suas instruções E impeça a catástrofe intradimensional Ah vamos lá Demonstra suas habilidades E combate Eu considero você o acesso Para que possa entrar Boa sorte Vamos lá Vamos lá Vamos seguir aí Seguir ele né Que tava pra aquele cantinho lá Pelo menos Ele tava pra cá Bom eu aperto dois aqui Do meu revenante Fico Praticamente Imortal com isso aqui Vamos sair batendo isso daqui Infestação Legal né gente Ficou bem Bem Sou de bola Olha a mãe Aglomerado Até aqui Não né O que temos aqui Ah tá pra baixo Lá embaixo Vamos lá Pô a imagem ficou legal né A imagem do jogo Tá bem Ele tá suave Gente Não tá pesado não Tá Entrando na caverna lá Tá Também Depois vocês veem com calma Porque eu tô gravando Eu aumentei a qualidade do vídeo Então aumentou também a capacidade Do armazenamento né Tipo O mais Ficou bem maior Do vídeo Olha Que tem Destruir as colmeias Tá beleza Vamos lá Aqui eu uso uma coisinha normal De toda fase E tô no modo de rádio Tá gente Lembrando que no modo de rádio Tá aqui Tá Não mas eles são Mas o mesmo modo de rádio Tá difícil Tá fácil Ah Acho que não tá no rádio Mais rádio Rádio Não Vamos lá Hum O cara deve ter mudado aqui Aqui Pusou o 4 O 4 Isso aqui Detona Pelo que eu tô Fiz uma build Pra ficar vivo Então praticamente O meu 4 Tá saindo Isso o suficiente Aqui Colmeias destruídas Ah tá Tem suas colmeias Deixa eu lá Calma Tuchuquinha A gente tem que achar Esses bichos aí Pra destruir as colmeias deles Vamos tentar Achar as colmeias Aqui Acho que é só aquilo lá mesmo Tem um aqui rodando Mas Cadê ele? Aqui ó Vamos na outra Ah são duas colmeias Beleza Colmeias Meu eu gosto de vermelho Tem que ter de vermelho Nessa Nesse mapa Caramba Peraí Vamos lá Deixa eu ver se eu tô com o meia Aqui Vamos tentar fazer rápido Vai passar aí Contra pra cá Ali Vamos lá Vamos ver o bicho que tem aqui Vamos dar uma faquinha aqui Tá acabando minha munição Ah esse é um fraquinho Eu vim aqui apelando Vamos lá Cadê mais Cadê o outro lá Ah nunca é demais Nunca a gente Deixa essa estralinha Estrelinha Ambar aí A estrela 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 Tem isso aqui Obrigado também Cadê o outro lá Aí Você ensutou no contas Isso significa que vencemos Aí Licença aprovada Ateno Agora você possui acesso ao Necraliski 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 Nossa trabalhinha Necraliski 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 Descrali Necraliski Descraliski Necraliski Vamos lá Vamos andar Nossa 600 metros Posso usar a showing? Ah posso? Opa Opa Depois da showing gente Ah beleza Olha lá Show né Olha nossa aqui é Bitello Opa Aqui é a entrada que a gente tem A entrada que a gente tem O Necraliski Vamos lá Show Acesso ao A nova cidade O mundo aberto Gente Necraliski Deixa o likezinho no vídeo Aqui merece Deixa o like O Necraliski Conhecendo a primeira vez O Necraliski Gente Mentira né Porque eu já joguei na minha conta normal Minha conta Minha conta principal Vamos lá Gente Eu vou Não sei se eu deixo aqui É que é muito fala-fala Ó Ficou legal que essa parte aqui nova Do Warframe De montar aqui A estatística Olha lá Dando causado E tal Opa Vamos lá Vamos entrando Por toda a cidade Aqui os veteranos Vamos lá Visitar Onde é Conta amarelinha Queria correr Mas não consigo correr A infestação Consumiu tudo Após o grande expurgo Não havia Apenas nós Não é culpa sua Chip Tecnicamente Agora você enfrenta Uma grande ameaça Inexistencial Vamos lá Só o coração Parte Bate Já tentamos Desligar Desligá-lo Ah tá Conheça A chefe da família Entrate Digo que De alguma forma Restou dela Mãe Acorda Mãe 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 Ae Bichinho é grande Tem o som legal Nesse jogo Né Floyd Tive um sonho Mais alarmante De todos E lá vamos nós De novo Eu consegui ouvi-lo E consegui ouvi-lo Batendo Mãe Tá contando uma história Gente vou deixar um pouquinho Vou apertar o ESC Aqui Nem dá Nem dá pra apertar o ESC Senta aqui lá Minha história Bom O tempo todo Tentáculos Do colmeio se espalhavam Ao nosso redor Contudo Pelo visto Era apenas um sonho Não Lloyd Não mãe Você é quem fez tudo isso É tão desprezível Quando esse lugar O coração está prestes a fracassar Está lembrada Ah 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 Operacionais Somos e convocamos o Chip Para nos ajudar aqui Não é necessário mais do que apenas Um velho delinquente Oroquim para manter o coração Batendo É Eu tô aqui Rapaz Coração Isso é Torna você especial Sabia disso Né Tudo graças ao meu pai Que é o Que bombeia artérias Daqui Daqui Do Void A família Entrate Tem cuidado disso Há tempos Mas agora Está parando de funcionar E apenas aquele tolo Sabe Como consertá-lo Tá Aquele homem Quem Desde que vez Acredito que ele tenha Realmente partido Será que você consegue Encontrá-lo É provável que Esteja em algum lugar Lá fora Com o típico Mal humor de sempre Vamos lá ajudar Bora Vamos lá Vamos ajudar você Eu pulei aquelas duas partes Da historinha Lá em cima Depois vocês assistem Porque senão O bicho É uma falação Essa jornada Aqui Se eu tivesse Vamos lá Vamos lá fora Toco aqui Com minha celtra Boladona Espero que o vídeo Não fique muito longo Porque eu vou sofrer Para subir esse vídeo Estamos aqui Já com Uau Tem bastante hora Já está de tempo Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Vou tentar Aqui gente Você pode usar o Ashwing Tá Defectamos E vamos lá Ashwing Ele está com o atalho Tá gente Ashwing é o seguinte Para ver se o pessoal não sabe Aperta o Q Está aqui Tá vendo E usa a minha asa Beleza Só que eu pus O atalho No mouse Localiza o pai Da deriva De câmbio Vamos lá Vou pegar o 2 Para ficar imune Poxa Isso aqui Ah Esse aqui tem que matar Deu parecer meu inimigo Eu acho Ajude Necramec Vamos ajudar ele Vamos ajudar uma vez Vai Passa Aqui já mata tudo Não dura nada Essa minha magia Mas Está forte demais Aí foi Foi né Vou calar Se você Sobeu Só os bagaços Da laranja dele Pronto É a chuchuquinha É a chuchuquinha Localiza o pai Da deriva De caminhão Tá Vamos lá Vamos ver onde ele está Tá bom Acho o Inge Vamos ver se eu acho Aqui ele É uma colmeia Acho que é esse aqui Não é esse aqui Vamos ver se eu te acho Aqui Tentando achar Procure pelo pai Procure pelo pai Falei com a mãe Falei com a mãe Falei com a mãe Falei com a mãe Roda pelo cantinho Ali Não está aqui Cadê esse pai Maledeta Maledeta Procure pelo pai Vamos ver se está no centro Isso aqui Vamos subir aqui o morro Cadê tu? Cadê tu? Achei Esse broto Está vendo? Achamos o pai E rapaz Você está só o bagaço Do laranja Você até que luta bem Para um frame Insignificante Rapaz Eu vou te dar uma ult Na sua cabeça Você vai degolar Caso seja interessado Algo do nível Da guerra antiga Algo do nível Espera Espera Ela me enviou Ela me enviou Você para procurar Por mim Não é? Ah Eu não vou voltar Você não tem nem pé Aqui o pai do pote Da guerra antiga Veja Você era uma segunda leva Os necramen Necramens Eram protegidos Pelo Void Imunes E eram brilhantes Como uma mochila Repleto de martelos E tal Confiáveis quanto Ao contrário de você Vou te ajudar E o caro ainda me insulta A destruir de coração Eu Quando eu a conheci A mãe Era tão brilhante Quanto problemática Caçando fantasmas Do seu pai Acreditando que ele ainda Estava lá fora Eu pensei Eu pensei Eu poderia reparar As coisas Concertá-la Como se ela Simplesmente fosse Um quadro Com parafusos Levemente frouxos Ou um sistema hidráulico Com vazamento Oxo Então sim Ela acerta sobre mim Sou um tolo Mas um tolo Renovado Não quero mais Saber dela Esse assunto Do que o coração Está se deteriorando Não passa de uma Outra tática dela Ah Você não vê Tudo sempre tem A ver com ela Ah Tem alguém para ajudar O cara me Deu certo Precisamos provar Ao pai Que o coração Está se deteriorando Tá E aí Será mais perigoso Do que qualquer Monstro da linha Cinzenta Que já enfrentamos Tá Vamos embora Lá Void Teremos que falar Com a filha E aí Tem que falar com a mãe Falar com a filha Tá aí Acho ninguém Vamos lá Opa Cabeça dele Voltava pra lá É Vamos voltar pra lá E falar com a filha Isso aqui é sempre Entradinha Tá gente A entradinha Do nosso mapa É isso aqui Essa cabeça Com os olhos E foi Vamos correr lá Void Fica aí gente Não vai embora Do vídeo não Deixa o likezinho Ajuda nós A crescer Gente Eu vou fazer um vídeo Live na Twitch No Youtube Se prepara Missão completa Então vamos lá Vamos falar com ela Aqui Aperta o ESC Vou ter que falar com a filha A filha está na cidade Então vamos lá Vamos lá Falar com a filha Pulando aí Quando é filha Está pra cá A filha está nesse burro Ali Aqui está a filha E a filha está É intelectual Usa o óculos Ah você é uma espécie Fascinante Exo carne Orgânica Ferrosa Com interiores E hibridizados E traços Atemporais Você é um tênu Não é? Não é Como você me adivinhou? Estou aqui Pelo coração Precisa Precisa que eu lhe diga O que não seria problema Se não fosse Pelos meus pais Cujas cabeças coletivas Estão tão longe Dos seus signóides Inferiores Coletivos Que O único ar Que respiram É o que espelem Ok Só quero ajudar Pode falar Ah Quanta bondade sua Mas olhe Bem A nós Não há como nos salvar Os vetores Da doença São tão complexos E alteram-se Mais rápido Que eu possa Estudá-los Podemos apenas Adiar o inevitável Olha Se você ajudar A conseguir De volta O que meu irmão destruiu Ficarei muito feliz Em retribuir o favor Opa Beleza Combinado Feito Bora Vamos lá Vamos lá Onde tem que ir agora Vamos lá Não tem que falar com a mãe Falar com o pai Falar com o tio Falar com o cachorro O que mais que eu quero falar Nessa cidade Maluca aqui Eu vi que você tem que estar Tendo uma briga de família Aqui né Aqui é a casa de família Ela tá tendo aqui Vamos lá gente Então tem que ir Entre Monte de novo Lá na deriva De Cambion Sem ter que gravar a minha história Gente O vídeo vai ficar longo Não tem jeito Mas aqui é bom Pra você ver Como você pega o Chacru Eu ganhei o de presente No meu kit É Valeu Meu kit Vamos lá Destrua As coleções de amostras Vamos lá Tô usando a Shuggy Pra ir rápido Tá Chega aqui Vou usar o 2 de novo Pra ficar no tanque E aí Tem coisa Vou aproveitar Vai pegar Vou puxar o mar Tô aqui Oxi O que temos aqui Eita Tem que matar aquele bicho ali Filho Aquele bicho Tá com um cara Que não é bonzinho não Você é a irmã dele E eles Não se dão bem Como você deve perceber Eu percebi Ixi Tem um bicho ali E aí O bicho aqui Eita Tá É a irmã contra o irmão Rapaz E eu tô no meio Desse fogo cruzado Eita Amigo Eu sou amigo Eu sou amigo Viu Eu sou amiguinho Eu não tô aqui não Amiguinho Rapaz A bichinha Sentou a vara no bicho lá O que Você quer que eu mato aquele bicho lá Não sei não Ele tá com uma cara De que não é muito amigável Aquele lá não Viu Vamos lá Rapaz Você quer mesmo que o vento aqui Ixi O que ele vai fazer aqui Meter bala nos bichos Beleza Vamos lá meter bala Nesses bichos aí Antes que o bichinho É uma ordem Vamos lá O bichinho tá bravo Tá Mata esse aqui Mata esse aqui Tem mais? Vamos lá Vamos aqui de novo Eu não consigo usar magia aqui Ainda bem que eu tô com Tá me sumindo mais esse aqui Sai filho Sai Sai Sobe a faquinha Pra não gastar muita munição Ok Gente Acho que a gente já começou a jogar Nossa Imagina quem tá jogando O iFrame pela primeira vez E tem tanto conteúdo Deus Tem tanto conteúdo Tanto conteúdo Assiste o BabyFrame BabyFrame Não esquece Assiste o BabyFrame Isso aqui vai fazer parte do BabyFrame Sabia? Porque a temporada Né? É Esqueceria o BabyFrame 2.0 Acho Que seria o começo A volta do BabyFrame 2.0 Porque eu tenho que ensinar vocês A fazer isso aqui E então vai ser A continuação do BabyFrame Tem que matar o que? Aqui Ok O que mais? Equipe Ah! Luz de pesca Opa! Equipe só luz de pesca Que feio Tocou luz de pesca Equipe só luz de pesca Tá Matei o bicho primeiro Eu tenho que pegar alguma coisa aqui Peixe? Você quer? Oxe, oxe, oxe Que isso? Peixe voador Pegar uma coisinha aqui Vamos pegar um peixe que voa Essa foi Peixe 3 Tá Tem que pegar peixe Tem uma Cadê o bicho? Eu tenho que pescar Aqui, ó Lembrando Tem um peixinho Tem que pegar um peixe Que ma... Eros Outra aqui Isso foi mais fácil Vamos pegar o segundo peixe E o terceiro peixe Tá onde? Não dá pra ver Ali eu vou fechar Nossa, aí vai ser alto Difícil Vamos ver Aqui tá mais fácil Aí 3 peixinhos pra você Pronto Retorno a Anika Vamos retornar então Vamos lá Bora, chuchuquinha Temos 3 peixes que ela queria Não sei porque é que é peixe Risquei que não poderei abrir o portão Com inimigos por perto Ah Tem medo dos inimiguinhos Aqui, vai lá O que temos aqui? Rapaz Ih, tem bicha Bicharada aqui Tem mais bicha Tanto é o outro Cadê o outro? É uma... Oh, esse aqui é grande E aí? Tem mais uma lagartixa aqui Pronto Se aí Abra o portão agora pra mim Vamos lá falar com a filha de novo Já falamos com quem? Com a mãe Com o pai Com a filha É com a mãe Com o pai Com a filha Vamos lá, gente Missão completa Vamos lá Vamos falar com a menina de novo Ah Depois faz com calma, gente, tá? Eu tô fazendo mais rápido O vídeo não ficar muito grande Vai ficar grande, né? Voltei, filha Voltei com seus peixes Não sei o que Que vai fazer um Uns kituts Lembro do meu aniversário Lembro do meu aniversário Acordei com um nó no estômago O barulho dos meus tanques Espécimes havia desaparecido Sem restos Não fiquei surpresa Encontrar uma pequena caixa Embrulhada em um laço vermelho Mas fiquei surpresa Um presente da minha família Que jamais imaginei que existia A nota dizia Muitas felicidades A melhor irmã Consegue adivinhar Que havia na caixa? Um peixe? Eu não sei Um pó branco Tão liso e fino Quanto a seda A toda minha coleção Foi cremada Atomizada E devolvida Como presente Pelo desequilibrado Do meu irmão Ah E a biga irmã Irmão Se você me contar Durante a descida do coração Não se deixe enganar Ele apunhalar você Para as costas Caso acredite Que isso possa Chamar a atenção Da minha mãe Beleza Vou só sentar O chibata nele Vamos lá Vamos chibatar alguém lá Vamos descer a chibata Nessa desgraça Vamos lá gente O irmão dela Pegou os peixinhos do aquário Queimou tudo E pôs no pozinho Para ela lá Vamos lá gente Matou os peixinhos Vamos Jujuguinha É hora de descer a chibata Tem alguém aqui O queimador O queimador de peixe Vamos lá gente Bom lembrando Essa temporada Gente Isso aqui Essa jornada Você tem que fazer Solo Não tem como ajudar As vezes as pessoas perguntam Tem como me ajudar Fazer essa temporada Não tem Porque toda temporada É um ensinamento Para quem está jogando Começando É Vamos lá Void A família é louca Ou esse Void é mais louco ainda Oxe Para cá Uma família louca E um Void louco Acho que eu tenho que pegar aqui Entrar no estômago Eita Desgraça Me solta Entramos aqui no bagulho do negócio Vai meter barato Vem apertar logo dois Para não tomar piaba Vamos lá Estamos dentro do buraco Aqui né Estômago Isso aqui né Eita E aí tem um Que diabo que é esse negócio aqui Nem falo que parece isso Coisa mais rincisita Vamos lá Vamos entrar naquele treco lá Deixa o inimigo para trás Outra Outro O que que é? Ah é tu? O cara está tu É você irmão? Você mora num buraco hein É Você reparou no meu colar Não é mesmo? É coleira Um nebete pouco agradável Ninguém do universo consegue guardar um rancor tão longo e profundo Ela retirou toda a minha autoridade sobre a entrate Lloyd se tornou mais respeitado na família do que eu propriamente Tudo isso devido a um único erro apenas Na verdade isso não foi exatamente um erro Singelo Quantas vezes tenho que dizer que lamento Quebrei o protocolo da contentação Deixei os podos entrarem e saquei tudo E de repente todos perceberam a minha existência Esse aí De nada do mais Ações foram Esse aí tem distúrbio de personalidade hein Como se a minha Minha humilhação pudesse se reverter Somos um caso perdido Com o tempo A infestação virá atrás do que sobrou de nós Apenas para constar Basta falar deles Que eles aparecem Ah é? Derrote os infestados Pode ver Cadê os bichos? Ah toma ult do Do rebenante aí na cabeça Cadê mais aqui? Pode vir aqui Ah nem vou gastar Cadê? Ah tá Esse aqui Sobrou mais um aqui Ah lá Vamos lá Vai para o que é antigo né Vou devolver a chibata aqui Cadê mais? Tá bom Voltar a farmar um pouquinho né A gente vai de recursos Ah vocês vão vir atrás de mim? Cadê? Cadê? Vem cá Você é bozada Vem cá Fugiram né Já ia descer a chibata neles Vamos lá Opa achei uma Ah aqui tem que destruir um carinha Vamos lá Encontre a câmara Beleza Vamos lá Encontre a câmara Ah já vem o maluco falando do Void Otaque e Void Ah são dois Otaque e Void Um maluco que o outro Beleza Vamos lá Encontre a câmara Deixa os inimigos para lá Nossa Encontre a câmara É uma cidade Parece isso aqui né Será que esse bicho comeu o planeta todo? Tá comendo o planeta Deve ser né Comifestação Beleza É aqui ó Tata Decodificar o requiem É vergonhoso Quer dizer que não tenho ideia do que fazer Como fazer isso Tem um vome Tenho esse Ras Pera aí Vou ter um Tinha um print Eu vou acabar esquecendo isso aqui Deu um print aqui Beleza Deixa eu deixar minha cópia aqui Que é mais fácil Para poder decorar Tá vamos lá Seguinte Aqui já sei como faz Aqui você pega o teno Cinco E vamos lá Primeiro esse aqui ó Gente Essa ordem aqui é aleatória Tá gente Ué Não foi aqui ó Ué É esse aqui Ué Eu tenho que atirar com a minha arma Capta Hum Aí Void Você tá me enganando Eu tenho que fazer isso aqui ó Ah ativar Hum Tá um X aqui Esse aqui é o outro Depois temos aqui o Riz E por último E por último Temos o Vome Show São os quatro pilares Abriu Show Tem um coração aqui no meio Que é aquilo lá Beleza Ixi Coração tipo Tá só Pó da rabiola Legal essa parte aqui né Deixa eu só voltar ali Pra Pó não fechar Aí beleza Aqui Ah tem destruir esse carinha ali ó E lembrando gente Esse Parece um tanque né Você também vai poder ter um tá No jogo tá Você vai ter um desse também Rapaz Você tá sabe Aqui é revenante Você imaginava que conseguiria Atravessar o portão Antes de acabar com isso Poxa Me perdoe mais É essa única forma Nossa Ele vai destruir o coração Pelo coração Eles estão Estão mortos A parede está se fechando Mãe Bom Bom Acha que é isso Que isso que é bom Então deseja falar Ah mãe Não está No momento certo Cabe Se quero Vê até que ponto Ele consegue Cavucar É claro Farei Farei qualquer coisa Para que se sinta melhor Comigo mesma De onde Pare Bom Tá tendo uma confusão A família aqui Tá discutindo a relação Deles né Por favor Não você finge de morto Desse do dia Que parei Bem Gostaria que você tivesse É a mãe Tá brava aí Cala a boca Todo mundo aí Que a QBIS pegou O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer aqui 800 metros em voltar lá Espera aí Não posso usar Vamos correr aqui Vamos fazer aqui Fugir desses caras Aqui Nossa O mapa está tudo torto Ali Vamos correr Eu estou segurando o shift apertado Para que ele possa Usar machia Tá vendo Vamos correr aí Gente E o que for vermelhinho Aqui Dos inimigos Desvia deles Olha lá Tem um cara ali Opa Corre 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 Vou fazer um É sério Que eu tenho que fazer isso aqui Desvia dele Passou Que passou O furacão Aqui Está de costas O homem está me vendo Beleza Acho que é só você desviar dele Aparentemente Um passou O furacão Aqui Tem outro ali Tem outro ali Não está lá Corre Corre Tem bastante bicho aqui Sai 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 Tenha paciência Eles Paciência Não tenha paciência Um está aqui Juquinha Vamos por baixo Vamos por aqui Ai Entendi a deles Caçamba O primeiro está aqui O segundo está no portão Ali Vamos lá A gente não pode me ver Está ali Está ali Estou de costas Para ele Não me viu Beleza Ah Não entendi essa Vamos lá De novo Tem um está aqui Vamos lá Não tem mais nenhum aqui Beleza Agora eu passei Foi que foi 30 metros 30 metros 500 metros Ah Por que aumentou Agora Falta um pouco Metro Vamos sair desse buraco Está tudo zoado Aqui dentro E é isso Tem que andar Mais ainda Rápido Por cima Por cima Por cima Dali Vamos ver se Acho por aqui Tem isso Tem isso também Tem alguns Não posso detectar Ser detectado Ok Hum Essa parte mais chatinha Aqui Viu gente Vamos lá Não posso ser detectado Pelos bichos Ó Tem um bicho ali Vamos por aqui Por cima Eu acho Mas como eu vou subir Ali Aqui Tá Acho que estamos chegando Ai sai 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 Tem um bichinho vermelho ali Corre sai 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 Acho que pode ser pela segunda parte Pô mas tá osso aqui hein Não tem mana Tomar um tiro Toma um Pega aí O que Já sai daqui Beleza Voltou minhas mana Voltou Corre aqui Sai Tô só o pó da raviola Vamos lá Que Tô sem mana Nenhuma Mas Eu voltei Rapaz O bicho tava pegando ali Vamos lá Completo Vamos Voltar a parte Aqui Missão completa Show Sai aqui Vamos lá Falar com a filha De novo Vocês ficaram discutindo A relação ali Entre pai Mãe Tio Cachorro Viu o teno Pra passar Não é Siga o Void Cadê o Void Vai Void Vamos lá Estou com os dados Do cálculo Pra reiniciar Mas precisarei saber Tal Eu consegui Devemos acordar O avô Avó Deixa dormir Não quero que ela Se preocupe Vamos lá Tem uma câmara Aqui O que seria isso Opa Certo Como o Void Fechado Você estará Praco demais Para o Snake Para o Snake Preparar Para o Snake Preparar Para alimentar Um pouco Da guerra Ok Como que eu faço Para alimentar Isso aqui Aqui X Tudo bem Não é o ideal Mas direcionei O fluxo De funcionamento A transformadora Para o Warframe Para o Snake Agora Ele será mais pesado Mas você irá Se acostumar Pela força Que farei Fazemos um teste Tempo Vamos lá Vamos teste Ok Legal né Está bem feitinha A imagenzinha Está bem show E Ah tá Estão aqui Temos aqui Uma magia Ah Ali ó Ok Vamos lá Aqui a passagem Posso correr Pegando o Shift E temos aqui também Uma porrada Uma porrada Poxa Ah Ele vai clicar Uma vez Ok Investida Tá Vamos correr aqui Bicho Dá para ir Pesadão Ah Bicho Não 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 Usa o 2 O 2 Sabe o que Vamos correr E Vamos pro objetivo Depois a gente vai treinar Com esse bicho aqui Ele é forte Hein Ih Não tem o Ult Tem só o 2 Para fuzar Acho que o 2 Eu recupero a magia Vamos lá Ah Ó Ei Prana Vamos lá Vamos concorrer Vamos gastar energia Não com esses bichinhos Sai daqui Sua bactéria Agora eu quero pegar Aquele cara Vai ver se eu vou Socar ele Retorne a câmera Tá Vamos lá Quero debatar bicho Tá funcionando Tá funcionando Legal lá Retorne a câmera Matar essas bichinhas Melco Robôzão Rapaz Segura ele Ok Vamos lá Pra subir Pular ele é meio lentão Mas é tanque É tanque Vamos lá A caverna Estão se fechando Vamos lá Sai daqui Abre aí Abre aí A boca Retorne Já tamo aqui Vamos pra porrada Ó Tchau E porra também Agradecer Nossos apoiadores Do canal Temos o Belkid Temos o Luca Lessa O Lucas de Osasco O Luqueta Tem bastante gente Aí gente Depois a gente vai fazer Um agradecimento especial Todo final do mês Fechamento do mês Vamos lá Vamos lá Tô caminhando Aí rapaz É o Robocop Vamos lá Chegamos Vamos lá Retorne a câmera Primeiro eu vou lá direto Não ornei Perdi muito tempo aqui Toma Foi aqui que eu vim Bom Eu tô retornando Aquela parte Que eu não tinha como Cadê os bichinhos Lá Sai 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 Ah é Dá porrada Sai bicharada Vou então matar Essas coisinhas Que dá uns Bagulhinho no chão Sai Solta Me solta Todo instinto Ó Tão batendo Todo mundo Aí E aí Estamos chegando Ele é lento Mas Soca ele Tem bastante Drop novos No mapa Agora sim Void Cheguei de novo Ali Cheguei Aqui no coração Me faça aí Filha Esporos Ok Destrua O conjunto De esporo Tá Quero destruir Mas como destruir Isso aqui O que que o Tace Faz? Ah O Tace Joga De granada Destrua Destrua o conjunto De esporos De esporo Mas como destruir Isso aqui Na mão Não vai Tá Como destruir Esporo Destrua Os conjuntos De esporo Vai arremessar Ah Agora foi Três Vai granada Todo mundo Aí Meu dois É uma Segura Três Ah Praticamente Vai com um tempinho Né Agora Vai Ganhar Três Aqui Bota Mais Um Aqui Né Ai Ele gasta Uma munição Zinha Vai Tua Porrada Aqui Última Aí Tem Mais Um Aqui Ainda E Aí Foi Não Tem Mais Um Bicho Aqui Ainda Limpo Tá Aqui É Seguinte Vai Tem Um Coração Aí Tá Repare O Coração Repare O Coração As Feridinhas Dele Lá Aqui Tem Um Bagulhinho Aqui Esse Aqui Um Elevador Mais Fácil Vamos Repare O Coração Vamos Lá Onde Está Com Cicatriz Vai Filho Repare Aí Aqui Tem Uma Fátima Zoada Vamos Pensa Aqui Mais Fácil Pega Esse Elevador Parece Uma Alcança Ali Tem Um Bagulhinho Aqui Uma Marcação Aqui Ó Ó Tem Os Ferimentos Aqui Cadê Ali Tem Um Ali Ó Arrula No Frivador Ah Não consigo Pegar Esse Negócio Aqui Ó Tem Um Ferimento Embaixo Outro Ferimento Aqui No Cantinho Ah Que Não Aí Tem Uma Filme Ó Foi Tudo Foi Tudo Tudo A Câmara Está Selada A Sua Jornada Termina Aqui Assim Como A Do Pobre Cortarei O Redicionamento Assim Cortarei O Redicionamento Assim Que O Coração Bater E Você Ó Lá Reinicie Em 3 2 1 Hum Tenho Certeza Que Pegou Dele De novo Perfeito Simplesmente Perfeito Isso Não faz Sentido Algo Deve estar Interferindo Já cortei As equações Já confiei Em Perfeito De novo Tá Muito Fácil Não Grite Comigo De novo Ah Ah Oh 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 eu posso usar 3 aqui, fogo nele opa opa opa, vamos lá no 2 eu sou um pacaco velho rapaz, vamos lá, 3 em você ah, se eu pulo também pulo, então tá vamos lá porrada, estou usando aqui o E ah, tem um bacinho, parece que já foi, o 2 aqui, o 3 de novo, toma, que isso peraí que não acaba morrendo, vou usar aqui o negócio de imunidade, 1 de novo, e 3 olha o shit vamos lá chuchuquinha derrote, tem que derrotar esse bicho ai, chuchuquinha, eu tenho que ressuscitar você pode usar a estrategia não fica muito perto deles, não fica longe deles não ah, rapaz, eu peguei o seu esquema é só ficar longe, pode deixar você longe toma piaba nele tem que ficar perto gente poxa, morri, mas eu matei esse você deu a ele uma boa despedida tem a graça poxa, tem que ficar perto dele gente fica perto e matei nele você sentiu a sua falta mas redirecionamento a você caramba fica perto atirando gente o infinito além o que eu faço agora aqui voltar ali volte ao necralist vamos ver que já estamos missão completa eu vou tentar falar com quem? vamos lá falar com mais uma pessoa fale com a avó ah, volta aqui ó vamos falar com a avó cadê a avó? isso aqui na avó você tá meio soltar bagaça ah sim, insuportáveis não são, meu filho o pai, tempestuoso, mau caráter tudo ao mesmo tempo sua esposa ausente a mãe que consegue ver o que perdeu para enxergar o que tem nossa, quase uma hora de vídeo e que tem pra ocupar as crianças a filha que tenta convencer de que é diferente o filho, apesar de tomar igual as demais o garoto o pobre filho confunde gentileza com mediocridade com quem compete além de si mesmo contudo a surgir uma crise eles podiam se unir ok ah, espere você não tem ideia do que está falando mas apesar do que tem esquecido ah, minha safada ela fez uma crise para todos eles ficarem juntos de novo mas tudo bem parece que você é uma parte importante dele agora ok, valeu, obrigado esse Warframe Shaku é a sua maneira de escrever muito bem a sua espécie é a soma de muitos compostos que podemos que era nossa família encontrar e serviu aqui ok vamos lá gente com isso você ganhou o Shaku certo agora é o seguinte vou mostrar também aqui gente aonde você vai formar as partes já que estamos aqui certo, por hoje penso que já nos divertimos bastante tchau ok, um pouco de descanso eu vou mostrar agora aqui aonde você consegue as partes tá e a gente vai finalizar o vídeo depois de uma hora tá, ganhamos aqui uma cena beleza o que você vai fazer gente ask viagem rápida a mãe todas as partes da mãe não é assim que eu teria escolhido receber um colega mas com o transgimento é o luxo que descartei há muito tempo francamente a minha filha é mimada repleta de autopiedade e o meu filho arrogante e o meu marido uma versão pálida do seu passado ela é bem todos me decepcionaram pode achá-los úteis ou pessoalmente eles são quase insuportáveis se puder contar com sua lealdade trabalharemos muito tempo juntos valeu pretendo domesticar esse lugar e você pode me ajudar nisso show caçadas gente, então é o seguinte resumindo o jogo né e o que a gente vai fazer ó aqui a gente tem ó o neurovisor do Shaku nessa missão tese de recuperação da anomalia você vai ter que jogar até conseguir o neurovisor depois a gente tem aqui ó o sistema tá limpe a área beleza o sistema dele e por fim você vai conseguir o diagrama dele tá e eu vou fazer umas partes tá mas o vídeo vai terminar por aqui deixe seu like e seu joinha exatamente uma hora de vídeo caramba exatamente uma hora cinquenta e nove cinquenta e nove e uma hora uma hora de vídeo falou pessoal deixa um likezinho bom dia pra todo mundo aí e vamos que vamos valeu